E aí gente, gostaria de agradecer a Caixa Econômica Federal pelo patrocínio 24º Encontro de Culturas Tradicionais aqui da Chapada dos Veadeiros. Gente, é imprescindível, é muito importante poder contar com o incentivo dessas instituições que promovem a cultura popular brasileira e o turismo sustentável. É nosso muito sincero e agradecimento aí à Caixa Econômica Federal.